A gente vai precisar cada vez mais de empresas que estejam formando gente para o mercado. Não só para si próprio, você diz. Especialmente não para si. Eu sou o Rafael Machado, da Traction. Eu sou o Rafael Reis, da Nova Escola de Marketing. E nesse bate-papo a gente conversou com o Ricardo Cavallini. E a vida inteira, cara, eu trabalhei com tecnologia onde a tecnologia batia no ser humano. Nós já estamos num ponto da curva onde você tem uma quantidade muito grande de pessoas que entendeu que o cenário não está bom. Falamos sobre o futuro na área de tecnologia, na área de saúde, na área de marketing. E a gente chegou até a falar sobre desigualdade como a tecnologia aborda dentro da sociedade. Abundância, acho que tem muito mais a ver com democratização. E acho que até dá para falar democratização da inovação do que efetivamente uma abundância no ponto de vista de estar todo mundo bem. Quando você traz a perspectiva histórica, em 20 mil anos mudou menos do que nos últimos 100. Alguém que tem 20 anos, 40 anos, não tem a perspectiva desses 100 anos. Eu tenho a perspectiva da minha vida adulta. Na sua previsão de futuro, você está o coach misto ou você está o pessimista?